Olá meus amigos e minhas amigas, neste momento tão delicado para a humanidade de mistérios, há mais um que pouca gente tem conhecimento. Você sabia que há poucos locais secretos que são tão enigmáticos que nem mesmo o Google Maps ousa revelar os seus detalhes? Quando tentamos acessá-los, esses pontos do mapa podem surgir borrados, distorcidos ou completamente apagados. Veja quais são esses 10 lugares tão secretos. A matéria é da nossa repórter Ana Cecília Oliveira. Olá amigos do Carta de Notícias. O Google Maps tem sido um aplicativo muito útil para todos no trânsito e para quem quer explorar outros lugares do mundo. No entanto, mesmo com a grande variedade de informações que essa plataforma oferece, há lugares que ele não mostra. Veja quais são. 10º Avenida Seymour 2207, em Ohio, nos Estados Unidos. A casa no local está censurada. É um imóvel sombrio que abrigou os sequestros terríveis tramados por Ariel Castro entre os anos de 2002 e 2004 em Cleveland, Ohio. Nesse lugar, três jovens mulheres foram capturadas e mantidas em cativeiro, sujeitas a tormentos inimagináveis. Tudo mudou quando em maio de 2013, uma das vítimas conseguiu escapar e buscar ajuda. O infame criminoso foi capturado e condenado a uma pena inacreditável de mil anos. 9º Pátio de Los Naranjos, Espanha O Pátio da Laranjeira, conhecido como Pátio de Los Naranjos em espanhol, é uma linda área localizada no município de Almerán, na Espanha. Ao explorar o Google Maps, você percebe que essa região aparece completamente embaçada. Não existe uma explicação oficial sobre o motivo dessa censura no mapa, mas acredita-se que esse local possui edifícios que pertencem ao governo espanhol. 8º Ilha Geanete, Rússia A pequena ilha Geanete, situada no Mar da Sibéria Oriental, é coberta por gelo e seu pico central atinge mais de 350 metros de altura. Curiosamente, essa ilha permanece escondida no Google Maps e até o momento não se sabe ao certo o motivo. A única informação que temos é que no passado, a ilha foi palco de tensões e conflitos entre a Rússia e os Estados Unidos. 7º Parque Nacional do Tantalco O Parque Nacional de Tantalco, no Chile, é um grande e exuberante espaço verde que, curiosamente, não pode ser observado com zoom no Google Maps. Essa medida existe para preservar a fauna que habita a região contra possíveis abusos, já que traficantes de animais silvestres poderiam utilizar o mapa como uma referência para o contrabando. 6º Ilha de Moruroa, na Polinésia Francesa Moruroa é uma ilha oceânica localizada no sul do Oceano Pacífico, mas que não pode ser completamente observada no Google Maps. Grande parte dessa ilha está censurada e acredita-se que isso possa estar relacionado com o passado nuclear da região. Entre os anos de 1966 e 1996, a França realizou uma série de testes nucleares em Moruroa, o que levanta a possibilidade de questões de segurança para a região estar censurada no mapa. 5º Arevala Agui, na França A Arevala Agui é uma instalação de reprocessamento de combustível nuclear localizada na França, que também aparece completamente borrada no Google Maps. Desde sua inauguração em 1976, a usina tem sido usada para tratar o combustível nuclear usado de diversos países. No entanto, o local tem sido alvo de diversas acusações do Greenpeace por supostamente estar despejando uma quantidade alarmante de resíduos radioativos no oceano. Por conta disso, o local hoje está censurado no mapa. 4º Stockton Hotels, no Reino Unido Uma misteriosa residência na rua Princeport, no bairro de Stockton Hotels, na Inglaterra, aparece borrada no Google Maps. Diferente de outros casos dessa lista, nem mesmo os ex-moradores ou qualquer pessoa das proximidades sabe dizer o motivo da casa não ser exibida no serviço do Google. Provavelmente o dono da casa possa ter tido acesso ao tutorial para aprender como borrar sua casa do Google Maps. 3º Base Militar na Grécia Ao acessar o Google Maps em busca de informações sobre uma base militar localizada na capital grega, Atenas, uma visão intrigante vai te surpreender. A imagem da base surge borrada e completamente pichelada. O motivo por trás dessa imagem embaçada nunca foi devidamente explicado, porém, é possível que assim como outras áreas picheladas no mapa sejam locais que apenas requerem proteção devido a questões de segurança nacional. Segundo, Aeroporto de Minami-Torishima no Japão O aeroporto de Minami-Torishima no Japão aparece com uma coloração totalmente esbranquiçada, justamente para esconder alguns detalhes de sua localização. O motivo por trás dessa edição na imagem é porque o aeroporto é usado como base aeroportuária da marinha japonesa, e por conta disso, o local precisa ser preservado por verdadeiro sigilo. Primeiro, Coreia do Norte Onde há um grande mistério e sigilo, e isso se reflete também no Google Maps. Nomes de cidades e montanhas são tudo o que você vai encontrar. Informações sobre nome das ruas, pontos comerciais não existem, nem mesmo a visualização por meio do recurso de 360 graus. Ana Cecília Oliveira para o Carta de Notícias Grato Ana Cecília E por hoje é só meus amigos Não se esqueçam de escrever, curtir, compartilhar este canal Aguardo também o seu comentário Isso é muito importante para a gente Até o nosso próximo encontro, hein? E fiquem com Deus Paz na Terra E fiquem com Deus Obrigado.